Você curte cultura pop e arte? Você quer ganhar essa revista vencedor do prêmio Eisner? Assiste esse vídeo até o final que você vai ficar inteirado com as principais notícias e no final também vou te falar como você pode ganhar essa revista. Então sem mais informações, bora pras notícias! Esse aqui é mais um... Antes de começar as notícias eu tenho que falar que na semana passada eu fui transportado pra uma terra distante que os monstros fazem as leis. Eu estava jogando, mas agora estou neste lugar com o terrível Mu irei lutar. Lei dos monstros, Monster Ranger. Monster Ranger. Então essa música é familiar pra você? Se sim, essa notícia pode ser legal pra você. porque Monster Ranger 1 e 2 DX é anunciado para Nintendo Switch e PC. A Koei Tecmo anunciou em comemoração o aniversário de 25 anos da franquia Monster Ranger a coletânea de Monster Ranger 1 e 2 DX. A versão remasterizada dos jogos chega para PC e Nintendo Switch em 9 de dezembro de 2021. Monster Ranger é um jogo legal pra caramba. Não sei se você sabia, mas quando você pegava ele no Playstation e colocava qualquer CD, parecia um monstro aleatório. Tá brincando. Xuxa vai comandar RuPaul Drag Race Brasil. Há algum tempo os fãs de RuPaul Drag Race esperavam pela versão brasileira do reality show e agora, segundo o Na Telinha, o projeto pode estar em andamento com o Xuxa como apresentadora. O site afirma que o projeto é desenvolvido em segredo, mas que RuPaul já teria aprovado a artista para o posto de apresentadora. Já a Xuxa ainda não podia falar sobre o programa publicamente, mas teria dito aos amigos mais próximos que está animado. Homem-Aranha 3 – Tobey Maguire domina Google após lançamento do trailer. É, como não podia deixar de ser, Homem-Aranha, sem volta pra casa, dominou o interesse do público nessa última semana após o lançamento de seu primeiro trailer. Curiosamente, o nome mais buscado pelos brasileiros nesse período não está nem confirmado no longa. Tobey Maguire, primeiro escalador de paredes dos cinemas, liderou o ranking de atores mais procurados no Google após as buscas entre segunda e quinta-feira da semana passada. O nome dele cresceu nas buscas em 1.400% em relação aos quatro dias anteriores. Segundo a consultoria de comunicação da ferramenta, seus sucessores, Andrew Garfield e Torrano, ficaram com a sexta e quinta colocação respectivamente. Aliás, a dupla foi superada por Maguire, Jack Chan, Viviane Araújo e Paola Oliveira. Isso aqui no Brasil, né? Embora a Roland supere o número de buscas tostadas de Maguire na história, o atual dono da máscara do Homem-Aranha nunca conseguiu atingir o mesmo pico de buscas que seu antecessor, que dominou as pesquisas do Google em julho de 2004, enquanto Homem-Aranha 2 estreou no cinema. Spotify vai permitir que criadores vendam assinaturas de podcasts nos Estados Unidos. Por enquanto a gente está lendo disso. Isso é bom? Spotify está ampliando suas opções de monetização e vai permitir que qualquer criador dos Estados Unidos venda uma assinatura mensal para o seu próprio podcast. O programa começou como teste há alguns meses e, baseado no feedback que recebeu no período, a empresa fez alguns ajustes. A cobrança é recorrente por mês. E existem 20 opções de valores diferentes, começando com o valor simbólico de R$ 49,00, depois de R$ 260,00, até R$ 150,00, que dá quase R$ 800,00 barão. Até 2023, os criadores ficarão com 100% do lucro e, a partir deste ano, será cobrada uma taxa de 5%. Além disso, os criadores também terão acesso a uma lista de e-mails dos assinantes para que eles possam oferecer benefícios opcionais pela assinatura, segundo o próprio Spotify. Trecho de suposto jogo de The Mandalorian surge na web. Ibagens de um suposto jogo baseado em The Mandalorian aparentemente vazaram na internet, com a regulabilidade mostrando o mando em ação. Não há muita informação para extrair desse vídeo. Ninguém sabe até o momento se são imagens de um desenvolvimento autêntico ou apenas um fake muito bem feito. O design de produção do jogo parece impressionante. Independente da legitimidade, uma vez que imita coisas como as introduções icônicas de cada episódio, apresenta muitos efeitos sonoros de Star Wars. Eu espero que seja verdadeiro, porque eu quero jogar. A vida de Doug. Série derivada de Up, Altas Aventuras, ganha trailer. A Disney revelou o trailer de A Vida de Doug. A série derivada de Up, Altas Aventuras. A prévia mostra o fofo cãozinho Doug fazendo bagunça no quintal do Sr. Fredrickson. A causa da confusão? É óbvio que é um esquilo. Dá uma olhadinha. A gente topou a tela. A Vida de Doug foi escrita e dirigida por Bob Patterson, que cumpriu todas as funções em Up, Altas Aventuras, além de dar voz ao cãozinho. Vencedor de dois Oscars, o filme original está disponível no Disney+. Os cinco episódios da série chegarão pra gente no primeiro de setembro, essa semana. Ah, eu tô muito pagado por poder assistir isso. Só fico triste que não vai dar pro Chicaninhos dublar dessa vez, né? Museu dedicado a San Diego Comic Con ganha data de inauguração. A organização da San Diego Comic Con anunciou a data de inauguração do museu especial dedicado ao evento. A atração será aberta ao público no Boboa Parque em 26 de novembro e vai receber artes e exibições especiais sobre assuntos relacionados à cultura pop. Segundo o prefeito de San Diego, Todd Gloria, o espaço vai dar a oportunidade de dar o gosto da experiência de uma Comic Con para o público global. Para a abertura do museu, a San Diego Comic Con fechou uma parceria com o laboratório Cox Innovation para levar a tecnologia e inovação para os visitantes. É claro que você não precisa ficar só com gostinho do mundo de cultura pop. Se você quer estudar arte, se você quer entrar nesse meio, inclusive estudar com professoras que estão na Marva, estão no DC e várias outras editoras gigantes, nacionais e internacionais, vem na passagem aqui na casa, dá uma olhada no nosso site, os nossos cursos estão abertos. Principalmente se você for de Belo Horizonte, a gente vai começar com turmas presenciais, com todos os protocolos de segurança. Entra lá em casadosquadrinhos.com.br. O Catarse ultrapassou a marca de 1 milhão de assinantes mensais pagas. O Catarse, que está sempre presente aqui no YouTube do CDQ, passou a marca de 1 milhão de assinaturas mensais pagas. Significa que artistas, jornalistas, autores, ilustradores, editores e criadores de conteúdo receberam mais de um milhão de apoios vindos diretamente de sua própria audiência. Lembra que a gente tem aqui no YouTube do CDQ alguns textos de uma live que a gente fez com o Leandro do Catarse. Foi uma live bem legal. Ah, e antes de eu te falar como você pode ganhar isso, o nosso amigo Vim vai dar um recadinho aqui. Chega aí, Vim. Seja bem-vindo, jogador. Nós sabemos o quanto você é apaixonado por videogames. E também sabemos que você tem ideias maravilhosas de jogos que você sempre quis fazer. O que acha? Vamos dar vida a estes games? No curso de projeto para jogos digitais do Pátio Digital, você aprende como organizar as suas ideias de jogos de forma prática, criando um GDD, ou Game Design Document, que é como se fosse um passo a passo do desenvolvimento do seu jogo, onde você vai deixar tudo o que você precisa que seja desenvolvido para o game, como personagens, cenários, itens e etc. Além de definir o sistema de jogo, amarrar as pontas, definir objetivos e muito mais. Depois disso, você aprende a criar um protótipo do seu game, onde você avalia as funcionalidades e sistemas e cria uma base de microeconomia e balanceamento. Assim você organiza de forma bem profissional cada passo das suas ideias e consegue colocá-las em práticas sem pular etapas e andar em círculos. E tudo isso você aprende na nossa sala de aula, que é quase um jogo, onde você sobe de nível enquanto aprende, fazendo atividades, respondendo quizzes, participando no nosso fórum e conquistando materiais exclusivos. Você vai ter acesso a podcasts, PDFs, videoaulas, arquivos exclusivos e muito mais. Espero te ver em breve em nossa plataforma, criando um mundo inteiramente seu. Até logo! E para ganhar serviço que é uma babada, toda quarta às 9 horas da noite nós fazemos uma live aqui e a gente chama alguns artistas para poder participar. Durante a live, a gente vai sortear para todo mundo que comentou qual notícia você gostou mais ou menos gostou aqui no YouTube. Ou seja, você vai comentar qual notícia você gostou mais ou menos gostou e fazendo isso você já está automaticamente concorrendo. E essa é a última chance de poder ganhar serviço. E, gente, esse aqui foi mais um CDQ News. Não esquece de curtir, não esquece de deixar seu comentário, para você concorrer a revista, que é sempre bom, né? E compartilhe esse vídeo com os amigos. Então, sem mais alocações, até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho